salve salve tropa começando mais uma levezinha pra vocês tá bagunçado bora que bora insano fio bora que bora bora começar né tá ligado vou entrar no discord capitão se os caras for jogar agora tô de motinha nossa onde que é o meu mapa velho no Vamos lá. Nossa, meu negócio caiu aqui. Acho que tem um cara ali, velho. Acho que tá insano. Não. 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 Ah, mano, como é que ele não morreu, velho? Eu sou muito burro. Ah, só pra começar bem. Ele é maluco, eu sou o rei do pirote, meu Deus. Vou jogar sério agora. Aí, salve, salve, João. Salve, mano. Salve, salve pra todo mundo que tá entrando na live aí. Salve, salve. 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 Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô precisando tomar um café Ah, achei que dava Ah Parafalzinha na insana Nossa, eu me peguei Me peguei Me peguei o fluxo Ah, não, eu preciso de novo Me socorra de novo Ah, não, eu preciso de novo Eu me socorro de novo Será que esse cara vai jogar hoje? O que é isso? 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 Vi um sujeito O que é isso? 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 Tem um celeiro Poxa, tem cara puxando arma aqui. Nossa senhora, acho que não ia matar essa miséria não, tá doida? Nossa, fechou logo em pé aqui mano, aí pra você ver. Essa casa é muito aberta mano, pelo amor. Poxa! 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 Minha mira não vai lá velho. Poxa! 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 Acreditei... Esta ligado a trapa... Sobe, sobe tropinha Sobe Sobe Agora que bora pra mais uma Vou tentar né aquele boy aí insano E aí E aí E aí E aí Tá doido E aí 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 O cara não sobe Veio Só vou tirar essa marcação aqui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, que bala. Não, 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 não. Que bala que esse cara tomou, velho. Essa é a tigera clipada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou esperar e passar, você é doido? Ah mano, nossa, ele ficou meadaço velho, que merda Mas que tapa que eu dei no cara foi doido, só um Enfim Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Nossa senhora Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 Não há nada de SMG, mano. Nada, nada, nada. Está doido. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E hoje tem a baquejada. Oxi, me assustei. Nossa, belo gelo, Eduardo. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou passar tudo. Passar... Nossa, que dificuldade. Passar um... Caramba, deu meu colete, velho. Principalmente. Estão muito no meio da safe. Tchau, tchau. Tá cheio de cara aqui na frente, fio. Olha, tem um lá em cima. E um dentro da casa, olha. Não é possível que esse... Nossa senhora. Que que é? Hack? Só pode? Não tem nem condição, não. Que tapa. Opa! Tá de hack essa merda Está de hack Ó Vamos lá. Sobindo bermuda, mano. Milagre que é esse. Ah, que eu tô pulando aqui, mano. Nossa, que mula. Que raiva, velho. Esqueci. Mano, nada de arma, velho. Lima tá muito ruim de loot. Oxe. 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 Mochilinha 1, graça Mochilinha 1, graça Mochilinha 1, graça Mochilinha 2, graça Mochilinha 1, graça Já passou o legente aqui... Vamos lá... Seja o que Deus quiser Nossa, mochilinha 3, graças O cheiro para subir a escada Salve, salve tropa Quem entrou na leve Salve a todos Salve 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa miséria estava de... Mano, fiquei sem colete, velho. Vamos lá. 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 Estou sem colete Ficar aqui né Pra ver se não é vir em cara a costa Porque Esse cara aqui é pior que rato Não é vir em cara Ah, que isso mano, que ela brotou Cara, me deu capa ainda mano Cara, me deu capa ainda Cara, me deu capa ainda O cara tava um bocadinho mano O safe tá indo mais rápido Cara, me deu capa ainda 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 Ah, mano, nossa, velho Que merda Foda-se a miséria Deixar ela morrer Deixar ela morrer Cara, me deu capa ainda 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 Ah, o negócio é bom. E a galera gosta. A galera gosta. A galera, o negócio é bom, 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 é bom. A galera gosta. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Oxi, nem tinha visto o negócio aqui. Ai, SV peito. Logo assim de cara. Ai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, o bichão tava de 12. Vai de 12, tá? Ele provavelmente anunciou tudo aqui. Escutei grana de luz, mano. Uma impressão minha, eu escutei. Parece que tem cara por aqui. Nossa, olha o cara ali em cima. Nossa, ele me deixou com quatro. Deve me dar um capo, mano. Eu não morri. Ah, mas... Noido vacilou. Noido ficou parado. Nossa. Nossa. Nossa, se deu um capo, mano. Aí tava de cá. Por isso. Deu 198. Mano do céu. O bicho ficou miradaço. Fiquei sem capa agora também. O bicho ficou miradaço. 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 Vamos lá. Vamos lá. Que isso mano, pinei tudo velho. Ah, não é possível que ele não acertou esse tiro ainda. Ah, morri. Queria ficar me marcando ali toda hora. Você tava de... De ball ball também velho. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra baixo. Ah, morri. 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 Tinha um cara aqui e ele me viu. Ah, morri. 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 E tá, morri. Ele aguro zói. Alsoi. Ele abre no arcaval. Ah, morri. Ah, morri. Ah, morri. Eh, morri. Ah, melhorar soante dele. Ah, morri. Ah, morri. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você quer, meu filho? O biô dançou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Bora que bora tropa, venha mais um, se Deus quiser. E hoje tem laquejada, e a disputa é a terra, sei que me lamou. Sabe o que eu falei que estava vindo sobre a ermuda? Vê esse mapa que eu não gosto de tropa. Ah, beleza. Onde o marco está indo? Na área azul que é só loot bomba, eu vou fazer risk, tá? Vamos lá. Minha boiada fechada. O mapa não está aberto, mano. Não é isso aí. Está vindo da gente não. Cadê meu negócio? Negócios. Vamos lá. 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 Ah, mano, o cara tava de 12, velho Que merda Não gosto desse mapa, não gosto O IPV é ponto, mano O IPV Mas o desprezo dela é de 2 O IPV Vamos lá. De novo essa merda de mapa. Agora mandou pra longe. 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 Oxi. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Oh shoot. Mas ela levantou e foi embora e deu cair da cela. Vou com a mochila 2 mano, até agora. Vamos lá. Achei que tinha alguém aqui. Ah, peito. Peraí tropinha, toma a agulha rapidão. Tchau. 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 Graças a Deus eu vou tomar bermuda. Minha boiada é pesada. Minha boiada é pesada. Minha boi! Minha briga. Minha boi! Minha humanidade! Minha boi! Minha batera que faltam! Vamos lá. Vamos lá. Não, demora para lutar. Estou doido. Vamos lá. 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 Oxi, quero subir não. Vamos lá. 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 Ah, não vou levar de barretosa não. Solo. Não, não vou levar de barretosa. 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 Tá tirando velho. Não. Tá todo sem gel mano, que merda. Não. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Olha rapaziada O cara brotou Tá doido Tô jogando ai velho Tô tô, só vou acabar a hang aqui Comecei agora O Gabriel sumiu Tá cheio de loot aqui Opa, 12 O cara Tô até jogando de 12 Agora 12 Bart pra ver se vai sair alguma coisa Que isso ai velho 12 Meu telefone deu 15% mano Tem pra carregar Nossa De colocar a lag Insano Fio Já ganhei 2 ranks Nossa Tanto que vem eu faço 18 Oxe Oxe, do nada Eu já quero saber o que é isso Deve ver se ela tá chegando O que é esse cara aqui? O Thiago tem muito fácil do Rihanna Tem que falar isso ai Bicho Nuuuuu Bicho broto Nuuuuu Ai eu tava vendo agora Eu tava com a gargalhada que eu ri Foi porque o tatuado era assim Por que seu afinido é gordão Olha o que é isso ai Não sei porque Esses caras mano Gabriel sumiu Eu falei, oxe isso Não Ai, passei até mal Nó, agora que ele tá um estrigo completo Dino vai quitar Pô Tem um cara aqui Ai eu não tô jogando em Termina Que que é? Eu jogando a partida lá né? Cai em poste nof Nem em bima nem em negócio lá Cai em poste nof Eu também parede de cair em bima É eu caí Cai em poste nof Eu também parede de cair em bima Oito inteiro É só não me as lá espelhando Cinco dias ali Pegou o mestre? Não, esse ainda ficou em... Décimo segundo Você pegou o mestre? Vai, vai, vai Ó o Dudu matou Você percebe que o cara tá a puto Quando ele tá com 12 munição da arma de lua E oitenta e oito da arma de peça Tô com cento e vinte agora fi Tô com cento e vinte agora fi O cara tá estressado Eu não achei munição de barret não Eu não achei munição de barret não Lúcio cento e vinte com munição de doze O cara tá a puto Dá pelona ainda, a doze é pelona fi Nossa, eu fui tomar banho Eu sei que eu demorei sabe o que? Não O Thiago ficou uma hora velho Numa poesia acústica Numa poesia acústica Até não joguei tinha bola Nossa então ele... Então a poesia acústica é minha ora É dez milímetros pra praticamente Praticamente assim Nossa mano Daqueles meio bom Aonde? Valendo milzão Aonde? Aonde? Aonde eu quero que ele demisão Não Não é o dos caras que vai jogar Ó Aí nós tem que fazer... Faça esse balendo mil Valendo tua rosca, Thiago Onde tu faz foto é pra cortar a hora da minha vendo Os caras jogando Olha, ele não arruma luz O cara é onde? Tu ganhou um 4v1 Nu Nu Insano Nossa, tem uma vez aqui velho Já vamo fazer três anos Tô Será que você Tá bem? Desculpa, eu tô Eu tenho Tô Tô Vai que se troca só o cabelo É Mudei minha skin toda Tocou só o cabelo Calma aí Calma aí Tô Você tava jogando agora? Tem um negócio lá. Não. A partida que eu joguei. Eu fiquei no lugar, e ao invés de armar gelo, eu fiquei só parado. Nuto, passando em cima da munição de 12... Não, Nuto. Achei que nem apareceu pra mim, não. Ao invés de armar gelo, eu fiquei parado, né? Aí eu morri porque eu fiquei sem gelo. Nossa, você esqueceu de jogar o gelo no chão? Aham. Você tinha que ir farmando e pegando os gel depois, né? Aham. Não, mas tava foda, os caras estavam tudo beira de safe. Era o que? Ok. Então, mas solo? Claro. Para de falar claro, claro, que coisa de retardado. Claro, claro. Eu tava de carro, né, mano? Aí eu fui passar pra rotacionar. É... Cada guarida de bi, mano, tinha um carro parado. Nossa senhora. Tipo assim, que é minha casa. Aqui também é a minha. E é garage. Achei meu ar. Irei resistir. Uh, já atropelei o cara. Duas vezes. Conta o que pra mim, não conta o que foi eliminado. Oxe, bugou. É assim que Zé Carrinho. Ah, o jogo me quebra. Pô, vai chamar aí. Opa. Nossa, mudou muita coisa. Mudei demais. Olha essa aqui, Thiago. Pera aí. Ah, vou mudar de... E hoje tem a vaquejada. Ih, o cara pegando personagem feminino. Olha aí, ó. Calma aí, calma aí. Olha que é essa aqui, é rapidão. Eu descanso e anda. Isso aqui, meu. Nossa, que sequinha é essa? Insano. Nossa, parece essa blusa que quebra. Nossa, é que nem um gerador, não. É do tamanho disso aqui, velho. Isso aqui é um motor. A blusa e o capacete é... Motor de avião. Não. Nossa, tira essa blusa e coloca outra. Não, blusa é mó da hora. A blusa é feiona, velho. Que feiona, ó. Insano. Insano. Insanamente insano. Insano. O cara não precisa mais, não. O cara não precisa mais, não. Uh. Mira. Aí, tô achando. Isso aqui. E o cara, ela mandando emoti. Vê. Por que me estressa aqui. Deixa eu ver se tem cara a costa, não é porque... Começar a fazer Tik Toks. Ah, que isso Thiago. Tá famoso o Tik Toks. Que música, gente? Que música, gente? Crecerá a custa o 10. Oh, Dudu errou o tiro no calor, coitinho. É o quê? Agora eu testei. ah E aí 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 e são Thiago aí, ó Hoje eu vi um cara com um parente Não, um cara que eu vi Não, né? 49,70 Nunca consegui O cara é negociado Ah, é tipo arena, né? Ah, você não sabe Não, não sei se você não sabe Em vez de ganhar pontos, você ganha estrela Coisa boa O cara tem parede ali O Dudu era doido pra jogar Agora que pegou o mestre, nunca nem sabe Não dá Tiago, olha o meu perfil Olha o dislike Até eu achar um daqui que é o dislike Nossa Ah, mano, o funcionamento tá bugando, velho Não dá, velho Ah, tá Só 2020 Mais um like Aí você ganha mais um like Bora, 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 bora Peraí que eu vou pegar o meu carregador ali Ele levantou uma bateria Peraí Peraí O que você arruma ali, Dudu? O que você arruma ali, Dudu? Saiu E o Dudu tá diamante, ó Fazer ele cair agora Jogo roubado Fazer ele cair, tá ligado Tá ligado Coloca um CS, tá ligado aí, desaparecido Eu vou quitar, filha Eu vou quitar, filha Manda aí, Gabriel, manda aí, manda aí O Gabriel não pressa, velho Te sai do filho do filho do filho já, velho Não, eu ganhei 61 de desconto, ó Ai, quebrei Pode chamar o pai Nossa, quase que eu consegui contar, velho Você viu o cheque, você viu o cheque? O que é? CS 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 ranqueado? É É É É Não, é Casal, é esse aqui Acabou de jogar Acabou de pegamento Duvida, hein Tudo dando pro cara Thiago tá rindo aí Ah, eu tô de novo, porra, velho Tô rindo por causa disso Nossa Vi capa do marcado aí Eu sei que é aqui ranqueado Tem dois, Thiago Vi capa do marcado aí Tem um vindo costa aí Capa, capa E aí, montou Ah, mano, o Gabriel Ah, mano, o Gabriel É, ele tá me puxando ali Puxa, pula Tá chovendo, você deveria ser matado antes No Aqui, ó Aqui Rapaz, ele ia matar Só os caquinsando A costa tá chegando, ó Thiago, eu tô põendo pra você Nossa senhora Nossa senhora Que tapa de M500 É, o Dudu ficou pra ver quem roubar minha arma Pera, meu bom Eu e tu Tu e eu O neguinho De quem vai? Nem eu e tu mais não Fê 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 Tinha vindo o lust do Dudu Quim Ah, o Dudu tomou o tapa de M500 Nossa, hoje o pai vai dormir tarde de novo. Você viu o outro assalto que teve lá em... Eu vi, eu vi. Eu vi, mano, na rua de dinheiro. Teve outro. Teve outro? Nossa, nem pra aquela aqui na rua. Mas sabia que a polícia tava atirando em quem tava pegando? Sério? Eu vou atirar o futebol. Ah, vale a pena o risco. Não, mano, tinha muito dinheiro, velho. Só que eles pinar tudo. É, eles vai pinar tudo. Que isso, cara, só me dá uma deserta. Só que eu resolvo. Ah, acabei de resolver, cara. Deitei, ó. First Blood. O outro, Gabriel. Muito bem. Morri mesmo? Dá a cara, dá a cara. Eu tô na esquerda. Um, dois, galera. Ó, a gente tá mirando. O outro ali. Deitei o... Eu tô na esquerda. Tá ligado. Ai, você vai roubar. Eu não sei. Eu tô na esquerda. Eu tô na esquerda. Tá ligado. Nossa, eu tomei peito de onde? Ah, não. Eu roubei o colete do cara. Eu tomei peito de mim. E este arco, isso é cabaço. E, que eu tô no meio, não é isso. Oh, e o Bach ontem tava de mão. E conseguiu pegar mais... Como que eu, hein? Ahá, não é! Ah, eu no meio. Ele é pro player, ele joga o dia todo também. Ele joga. Não, o dia todo não. Isso aí. Jogar o dia todo eles não jogam não. Não, eles jogam... No dia todo. Não. Eles só param pra comer e cagar. É... Quero aqui, quero aqui. Os três foi isso, não morreu. Tomou, errei. Tomou? Ah, mano, dois, dois, dois. Nossa, Dudu. Ai, mano. Ah, nossa. Ah, em cima da casa, lá. Um graminha. Lazarinho. De? De? De o que, Gabriel? De? Subiu, mano. Pnei tudo, vei. Pnei tudo. O cara vai arraxar aqui? Tô, tô. E nisso, tá saindo de onde? Tinha feito. Volta. Uh! Ah, velho. Você quebrou. Tava na caixa e o outro tá ruxando. Você viu? Por que? Não vi. O outro tá ruxando aqui. Agora, agora, agora. Nossa, ruxou todo mundo. Quebrou um em cada. Nossa, mano. Até matou no toco. Safado jogando no toco. Putz, é que você não viu a menina, não? Ela tava do lado da caixa de madeira. Do lado apareceu do meu lado. Não, eu nem vi ela aparecendo. Ela simplesmente surgiu e me matou. Foi depois que eu tava burro. Ué, tava lagador, mano. O jogo dá vantagem. Como é que acertou, tio? Como é que acertou, tio? Como é que acertou, tio? Será que já caiu o salão já, Tiago? Será que já caiu o salão já, Tiago? Ah, não ganhei o salão não. Até olhei pra ver. É amanhã. Ah, telefone. Pera aí, pera aí que eu tô na base ainda. Caralho. Nossa morte, eu cheguei aí. Vou bater no inimigo rápido. Ei, Tiago, matou eu tô lá. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Vai na frente. Ah. Tem só um, só um. Correu. Vou ajudar o carinha lá. Caramba, eu tinha com 10 de vida, mano. Eita, e olha lá. Analisa lá, quer dizer. Putinho. Ah, vai morrer no peito. Tá, a gente não teve nem tempo de reação. Só peito, tropa. O meu cara arrancou meu capa, velho. O meu cara arrancou meu capa, velho. Olha o cara, ficou com a música na cabeça agora. É, eu vou cantar sempre. Que música? Solamento. Que música é? Nossa Senhora. Até hoje não escutei. Cara aqui já. E errou a granada aí. O cara na escada. Tá ligado que eu ganho a bola. Tô tomando aqui tiro e não fez nem nada. Ô Thiago, cê é ruim aí não. Não faz nada. Vai. Vai Dudu, vai Dudu, vai Dudu. Vai Dudu, vai Dudu. Ah, ganhamos ainda. Eu nem tô perdendo. É, né? Eu quase sei que ia ser nem ranqueado. Não perdeu meu capa. É. É um quita aí, Dudu. Eu não. É um quita aí, Dudu. Sai fora. Ué, eu não sei, eu não vi, ué. É ranqueado, mas eu vou quitar, vou quitar, vou quitar. Ah não, mano, eu vou quitar, velho. Cês nem é doido. Cês nem é doido. Cês nem é doido. Eu vou quitar, Thiago. Ô Thiago. Tá. Cê manda a granada e bate ali. Oi, olha lá. O cara ganha. Cê é tanco e a granada. O cara subiu e não esqueceu. Vem cá Thiago, bata na cara. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, que isso mano? Cê não quer me expulsar essa bala? Vem cá, Thiago. Como que ele me expulsar essa bala? Vem cá, Thiago. Foda. Cheguei, tropa. Eu vi lá. Ô Dudu, morreu. Nossa. Ih, o Thiago tá aqui em cima. Tem capa de 30... Vai três pau. Tem capa de... Tem capa de 30... Tem capa de 30 no peito... Ó o pezinho ali, Thiago. Um pezinho ali. Ó o Thiago, um pezinho ali... Ó no pé. Ó o Thiago errou tudo. Thiago errou tudo. Ah, agora acertou! Tá um ali, ó. O Thiago, o Thiago é lava. Ficou todo ele errado. Eu barulho errado. Ficou sem pular o chão em lava. O cara incorporou ela sabia mano que era E aquele pé indestrutível O cachorro do Gabriel andando Ih rapaz 11 de dano Parabéns O nome deu like É uma cachorra Pra que Pra mim Eu quero pegar 1200 Viajei 1200 Ó o do dogo tem duas estrelas Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado tropinha Que isso pô Vai ser sanqueado mesmo Não Deixa eu tirar a notura Ih é Desculpa Ah não vou deixar pra você esquecer Tem que subir no ranqueado Vou colocar aqui Na ranque Tô Tô de uma 2 Tô de uma 2 ainda Ah ela só funciona Você abre mira É Senão ele ser uma das melhores personagens do jogo Pode chama Pode Que isso Isso pode Arnaldo Tiago Tiago Pelo amor O pai de G18 O pai tá capando O pai tá capando O pai tá capando O G18 Tá É só aqui ó Só aqui Nossa eu canto demais Acabei de vir na lavagem Deixa eu ver essa sensação agora O cara só na lavagem Eu vou atirar nele Ih passou um cara aqui Tem dois comigo aqui Nossa Eu vou atirar nele Nossa Deve ter esse Um cara aqui Ela me der essa arma aqui Tem dois erguinhos First blood Nossa De G500 Ai eu deu ele A saudade De você A saudade Dessa minha Deve ter que horroroso A mente Dessa Deve ter que Fica Deve ter que A panilha Deve ter que Vai 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 Ah, mano, tem dois aqui comigo. Merda, hein. Ai, eu só vou ter que ficar apertando, velho. Cadê o cara pra me desistir aí? Denunciou? Nossa, é chafão. Ai, senhor. Ah, mano. Não sei se eu vou de deserto. Ele andando durante a partida. Ah, não vou de fama. E ninguém tá na mão assim. Como é que é? Como é que é, Gabriel? Como é que é? Ele fica a parte inteira andando assim. Ele atravessou de uma puta assim. Chacão. Chato, moroni. Analógico. Analógico no burraco. Olha lá, olha lá. Olha lá, ali em cima. Vou fugir na analógica pra ir. Aí, ó. Deitou lá? Não vai jogar na analógica. Vem em cima, marcado. Eu vou te abriu a chafão. Tomei. Ah, que isso, mano. Não. O cara ficou miadaço, velho. Não, meu tiro não te atravessa não, Gabriel? Que isso? Oxi. Oxi. Eu achei que o meu tiro atravessava o Gabriel. Fiquei dando tiro pra atravessar ele, tá ligado? Só que eu não tava acertando. Mano, eu tava aí. O Thiago pinou tudo no cara, irmão. Pô, Thiago. Menor, você também pinou pra acertar um tiro mesmo. Ó, que assim. Vou deixar esses caras vindo de bocão. Eu pensei que você ia acertar um também. Eu achei que eu tava acertando. Aí chegou a menininha lá também pinou. Chegou a menininha pior que nós dois juntos. Alô, Rain. Porra, alô, Rain. Não é eu, né? O Rain não, né? Mano, pinada aí. Não subindo aqui já. Ai, já subiu aqui. Ai, então morreu. Dois aqui, dois. Ah, dois aí. Sacou o granado. Olha aí, Bruno. Ah, nossa, os três aqui, mano. Tem dois lá com ele lá, ô Gabriel. Os dois lá lá. Lohane. Para com isso, Thiago. Nossa, o cara fez crisma hoje, ontem. Praticamente ontem. Ah, o que é que tem? Eu só julguei o nome da menina. É normal. Só julguei. Julgou. Julga sua vida primeiro. Fui falar dos outros. Julga sua vida. Não, julga sua vida ainda. Que lição. Ai, ai. Poxa, peraí. Ah, que merda. Eu não boto defeito em ninguém. Deus te colocou. Eu só comi. Mano, esse Thiago vai pro inferno, velho. Na moral. Isso que? É aquele lugar sujo que não tem um vassoura. É que nem seu quarto mesmo. Já tá acostumado. Ah, meu quarto conhece vassoura todos os finales. Nossa, todo final de semana. Você é louco. Sim, não é a vassoura que conhece as costas dele. Ah, aqui, a costa, a costa. Aqui, tá tudo aí. Hoje eu botei 3 gel, mano. Thiago, você tá só a vida mesmo. Cara, tá analógico. Cara, já é da Blu Em, não sei se. Ah, eu nasci já. O cara tem dinheiro pra comprar um... Pode tirar de rank. Ah, eu não quero subir no CS. Não, pode tirar, Fih. Você é louco. Você é louco. Caraca, você fez nada. Deitei 2, mano. Não perdi nada. Não perdi de 4 a 0, velho. Você nem perdeu o estreladudo. Aí, né? É, se eu perder mais uma, aí eu quero dar 2. Você nem perdeu o estrelado. Não, não perdi, não. Mas se eu perder mais uma, aí eu volto pra 1. Ué, eu não senti, né? Você tá com 2. Ah, não. Se eu perdi, eu tenho que ficar com 3. Quem falou isso? Mas eu faço o que falo. Você, doidão. Não fala isso, não. Não, eu não sei. Não, é que tava 100 de 100. Eu, como eu perdi essa, com 0 de 100. A gente perdeu mais uma, aí eu volto 1 estrela. Não, é que eu falei que sim. Você nem perdeu o estrelado. É, mas se eu perder 1, eu volto pra 1. Ai, velho. Era pra mim tá... Eu tenho que ir pra merda já. Não, porque eu não perdi agora. Eu não voltei pra 1. Porque eu perdi agora. Eu não voltei. Não fez sentido você falar. Fez, sim. Eu sei que você tá falando merda aí. Não fez sentido você tá errado. Me dá a sua boca e a gente tá vendo. Oh, o cara, zé. Onde é, tô? E o dia tem, vai que já... Olha, cachorrinho de gay, mano lá. Você tem? Ih, olha lá, mano. Ela falou meu cachorro bosta. Não, seu bosta. Olha meu cachorro aí. Jesus, cachorro, cachorro. Que isso, Thiago? Você ouviu? Onde é, 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 onde é. Coloca lá, então. Segura. Sai dessa. Bom, Thiago, o Gabriel é nosso. Vai, coloca o cachorro aí. Já toma essa removida. Não, coloca o cachorro aí. Tem não, meu filho, eu tô zoando. Que vista tem? Eu não sei não, pera aí. Graças a Deus, não é meio os pontos. Não, cachorro não tem não. A Sara tem que chamar ela, pode. Que Sara? A Sara. Depende de que Sara. Agora eu sei. Aqui com o meu sou forever com vara. Com vara, com vara, com vara. Ai, esse, esse, Thiago é muito... Português aí, tá bom. Não, português aí, tá ótimo e é muito cinco anos de idade, né? Excelente, há vários anos já. 60 há vários anos? O que que é que tá falando? 60 há vários anos? O que que é que tá falando? O que é que é isso, que que é isso? Ai, deu câmera no meu dedão. Aí, ó, viu? Lei do Karma. Lei do Karma. Lei do Karma. A Julia manda no último vídeo do 4v4. Eu chupava, mesmo na live. A melhor frase de hoje, dei que Karma. E... Caralho, que mena é pudre. O jogo conseguiu. Nossa, mano, esse mapa é um... cocôzão. Como é que tava falando mal do mapa, véi? Puxa, o cara... Eu gosto desse mapa. É ruim, acho melhor aqui do mundo. Ah, gosta. O pessoal não gosta quando eu morro. Quando eu morro, eu falo pra você matar. Esse aqui é o sobrevivo máximo mesmo. O pai já ganhou duas Rank hoje. Acho mais fácil ganhar uma partida mesmo. Era pra gente ter voltado pra notura, véi. Poupei vocês dessa. Tadinho, acho que o Gabrielzinho não joga mais com o nosso. Por quê? Perdeu o ponto. Porque eu até... A gente afundou o menino. Eu falei, os caras foram barranqueadas. Eu falei, foi o Mirtel. Falei, fico. Bora ranqueada. Nossa, tô até descarregando. Será descarregou? Tava mesmo. Caiu o cara que me traga. Eu tô sem rama. E eu, o Dudu. Calma mesmo. Calma aqui, ó. Vamos no soco, vamos no soco. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, porra, de lá. Já deu um murrão, já deu um murrão. Thiago, vai lá, Thiago. Matei aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô chegando, ele tá aí ainda? Tá, tá. Vem cá, irmão. Vem cá, não corre não, irmão. Eu vou correr. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô chegando aí, família. Aponta a direção. Sabe quando você briga na escola e você chama o seu irmão mais dele? É o Senna, Gabriel, arrombado. Sustei, assustei. Tá em choque? Vocês matou? Não, tá atrás da pedra. Que pedra? É, quem colocou o gelo? Atravessou o gelo dele. E essa travessia aí, Dudu? Dudu vai matar o perigo. Aê, matou. Se soubesse não tinha nada. Ele tá indo nos tocos? Tá ligado, tropa. Caralho, Thiago, me dá uma arma aí. É que o pai busca no soco. Tem aí. Ô, Thiago, me dá uma arma aí. Calma, meu filho. Que? Não, mãe, tá achando que eu tô falando alto. Me dá uma arma aí, velho. Tô sem arma. Tá arrumado. Não, Thiago, eu tô token também. Tô sem token. Pô, eu ganho tanto segredo na boca. Dudu, nem pra avisar que matou o cara, né? A gente tá correndo de verdade, retardado. Deu um capão nele. Só um no coco. Grato nenhuma com esse cara. Agora a Boia parou de bugar. Fica boa. Ô, 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 Gabriel. O que foi? Oxi, pera ai Olha como esse cara é doido É Quanto seguidor você ganhou? Tô com 27 agora Olha o cara Que isso Olha em Eu já tô com 85 já Tua bunda Você ganhou o seguidor Thiago Thiago deve ter também Eu ganhei Eu ganhei Quanto que ele tava? Eu acho que ele tá com 3 Eu não gostei É eu? Gabriel Mais um doido ai Doido mesmo Não quero ver Aqui na minha mão Nossa senhora Ele vai querer passar a mão Que 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 é? Ele não aguenta não Ele não aguenta não Deixa eu melhorar o meu Gabriel Oxi que você não pediu Eu nem sei Essa doze aqui é bonitamente agro Deixa eu ver Não mano, não tinha a doze Vai passar Gabriel Aqui ó Não, eu tô com ela e eu tenho só ela de pé Que otário mano Você quer um doze Dudu? Sai fora corno Olha o pleasure Olha o pleasure Nossa mano Eu mandei um capa hoje no cara de SVD Meu Deus o cara perdeu o rumo Tava sem casa até agora Ai eu tava indo pra uma live Desculpa ai amigão Desculpa ai amigo Mas que pedrada que ele tomou no cu Ele pulou e tomou pra trás Nossa barretosa pro pai Você não ta de notícia não né Eu não Mas isso eu tenho que botar Gabriel Vai dessa Eita Oh Gabriel é pra você botar nele Esses caras tiraram as barbas na boca O Gabriel está debaixo? Tem cara lá, tem cara lá Tchau. Nunca evaporou, velho. Nunca evaporou. Cara, é mó chatão, velho. 118. 118. Boa. Que isso, mano? Nossa. Que... O show conseguiu valer. Só sei que tinha funcionado ela, mas ela levantou e foi embora e eu caí da cela. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau. 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 Dos três, cara da mesma guilda aí, para você ver. E de PT na mão Olha o flash E eu tô gravando o diabo Você pagando, pagando, pagando o que? Nossa mãe Pagando o que Dudu? Isso é foda Tiago Você é louco que eu morri aqui? Lento Dudu, que isso? Tem um squad aí né? Já ouvi Eu ia pegar uma arma aqui e matar todo mundo Nossa tem lá embaixo também Dudu Fudeu pega esse carro e te mete Engraxando Isso eu engaixaste mas tô engraxando Ô Tiago pega o carro Tiago Pega o carro Tiago Mete fogo, mete fogo, vem Dudu Vem Dudu, vem Dudu, vem Dudu Vai dar não Espera Tiago Vai corre, corre, corre Mete o pé, mete o pé Vamos lá embaixo Não, mete o pé Tô sem eu tô Esse cara ali embaixo também meu filho Esse cara Direção a Gabriel Ah, vai lá Descontenimento Já passando a tempo A gente chega lá É Sô F almond Fuga nas dona de casa Fuga nas dona de casa Nossa Boa Tiago Ah, o Dudu entra na carga que ele entra, vei. Se demorou, eu entrei primeiro. Não demorei, eu travei. Pai, tá quase morto aqui. O lagro do Dudu não reclamou. Do que? Do som do carro. Que foi rápido. Ele quase morreu, vei. Quase. Dudu, vai pro carro, vai pro carro. Tomei um balaço daí, não? Eu nem queria ver que carro que é. Essa aqui é boa. Aí Dudu, você que gosta de... Vou pegar 12, pega 12 aí. Fala nada com vocês não, seus porra. Você sabe que não é essa 12? Você sabe que não é essa 12? Vai chegar sem arma na próxima. Agora tem que ser a 12 perfeitinha, que é aquela dos padrões da beleza. É? Nossa! Tem tanta coisa pra você falar pra poder chegar numa coisa só? Aí você também quer ficar... Acho engraçado que fala de mim pra você falar alguma coisa. Ai, vei. Só vocês mesmo. Essa cara me mandou. Paga um boleto pra mim. Ele acha que eu nasci ontem. Ela é do nada. Ai, vei. Eu preciso de dinheiro, Thiago. Paga um boleto pra mim. Eu tenho que dar o dinheiro... Eu tenho que dar o dinheiro... Eu tenho que dar o dinheiro pra mim. Nem sei da onde que eu vou arrumar dinheiro. Ai, daí eu empreguei. Daí eu empreguei. Mas tem dinheiro aí pra vocês as verdades. Se eu colocar no sol. Se eu colocar no sol. Porque só dá pra ver se eu colocar no sol. Eu olho na padaria. Porque tem mais... Tem mais prazo que eu fiz aqui. Talvez volte só metade do dinheiro, mas... A partir da vida, né? É. Você pegou essa M60 aí? Pegou. Acham coletivo agora. Pra que você quer saber, Thiago? Pra quê? Não. Não, vai ter lá sua avó que esse cara... Ó, a capa 2 aqui, ó. Tamo aqui, tamo aqui. Munição de Barret. Tamo aqui, tamo aqui, ó. Opa, tem capa 3 aqui, ó. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Tu quer doer ou não é seu peito? Desoparar até lá. Desoparar até lá. Desoparar até lá. Desoparar até aqui na frente, ó. Onde é que tá, Dudu? Ah, tava mal. Ó, olha lá, põe lá. Nossa. Um bagaço com meu peito. Desopar até lá. Ai, tá de coisa. Eu tô sem kit, ó. Alguém tem kit aqui. Eu tô sem kit. Tem kit aqui. Tem aqui, ó. Meu kit aí. Tchau. 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 É isso, tia. Bora, Gabriel, bora, bora. Liga a lock, Gabriel. Liga a lock. Boa, tem no carro. Cara, não. Eu ia ver o papel tudo bonito. Tudo humano. Mano, to com oito de vida, velho. Ah, beleza, Gabriel. Aí vai pro gás. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu to sem kit, mano. Tem capetinho que fica no hombro aí. Foi que eu to sem kit. Como é que eu vou curar? Procura que eu falei. Ah, eu to procurando. Oh. Aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Vamos embora. Ó o gato do... Ah, não, doido. A gente tá com muita vida aí. É pra ver alguém, não é pra não, hein, Gabriel. Oh, quer entrar? Eu acho que ia entrar, não. Isso, tia. Gabriel, ver alguém, passa direto, fi. Passa a atropelar. É. Se não der pra atropelar, mete o pé. Mas bate o pé. Olha os caras na base do time. Mas não, eles fazem as trascanhas em segundos. Ah, vem do que? Tiago me salvou. Ele ficou um pouquinho atrás, os caras pegam bala ferneira. Não. Deixa eu usar, Gabriel. Ah, legal. Quase que eu tenho, fi. Nem fala também. Puxa, você não viu? Fala doido, não? Não. 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 Zoom. Vou inventar. Um... Um... E aí E aí E aí E aí Pode entrar na mão Mete o pé E aí vem um esquadão brabo Ó Gabriel Olha só no dritz Óh O áudio do carro fica bugando aí fica parando e depois liga de novo Aí liga e para o áudio Não sei. Ô Thiago. O barulho do carro, mano. Ó, ó o cara daquela rampada. Desine o meu carro, desine o meu carro. Ó o cara. Nossa. Achei que ia rampar isso aí todo. Não, não. Achei que ia rampar isso aí todo. Não, não. Achei que ia rampar isso aí todo. Achei que ia rampar isso aí todo. Achei que ia rampar isso aí todo. Agora eu volto. Ah, coloquei 2 gel. Beleza. Um voltou. Fica rápido. Nossa. Cheguei... Consegui chegar lá em cima. Ainda precisa matar. Ah, é o que tava no rank, ó. Eu acho que ele caiu. Fiquei mais zero. Um do além. Hum, não é outro. Ah, não. Tem mais banana, Bruno. De dinheiro, meu. Cara. Não consigo pensar no sério Como você quer que elders voltei? Não, não estou aqui Três um Jefferson Entra 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 A gente vai entrar na caixa. Aí, ó. Ok família? Nunca era... ...se da porusa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá, que o Gabriel me ligou. Bugou meu celular todo. Meu telefone bugou tudo, viado. Vamos mostrar uma parte dele. Pico, pico, pico. Pico, pico. Pico, pico. Então vou ensinar a minha aba aí. Jogo com vocês aqui. Hein? Você vai agora, Thiago? Boa. Vocês querem jogar aí? Bora meu filho Gabriel vai ensinar o telefone. Então joga a sua lei que meusheim truser estão corregando. Coloca pro choca, então. Tá carregando, cacete Vou colocar um solo aqui pra ver se dá bom Ah lá, velho, tá carregando, carregando, velho Uai Não mexe nele não, deixa o discord, mas não mexe nele não Pra ver se volta carregando O meu assistindo a live, ele tá carregando Eu tava com 15, 14, agora eu tô com 27 Esse é carregador, Thiago E essa bosta de carregador? Compre um turbo-processor Que nem esse que eu peguei com o Gabriel Que ele me deu É bom, afinal Rapidão carrega no telefone Ah, mas é vinho então Uai, que que tem? É, apesar que eu também não tenho, né Mas deixa E tá aqui desde que eu comprei Olha o cara com o mesmo short que você Eu nem vi Ah, mano, purgatório de novo, velho Nossa Eu tô falando no mapa não, tá? Não tem nada não, só você lá Ih, olha lá Não tem nada não, só você lá Vamos lá. Vamos lá. O cara não me viu. Só forças. Não atira em mim não, meu filho. Vamos ver em M4. M4. Estou, estou, estou. Estou sem arma de rush, mano. Nossa, falei. Estou sem arma de rush. Qual que apareceu para mim, Thiago? Acertou. O cara é chato, mano. Vem cá então, meu filho. Está doida. Está doida. Está doida. Quero que venha aqui de bocão. Está doida. Está doida. Está doida. Está doida. Está doida. Está doida. Estou com o tiro para que você pode fugir, né, Didi? Estou com o tiro para que você possa fugir. Estou com o tiro para que você possa fugir, né? Estou com o tiro para que você possa fugir. Mano, eu vou colocar abrir E aí, Gabriel, salve, mano De boa Salve o que, tchau? Vou colocar abrir Não entendi Vou colocar brinco, velho Sério? Pelo amor de Deus, Thiago Não, não tem nem dinheiro pra comprar uma bala Que a gente vai colocar um piso Você sabe, você é meio doente Aí eu pego meus 20 dólares E primeiro que 20 dólares Não dá pra você furar também, não Não, acho que dá Uma agulha e um limão Ah, não, você é doido em casa É osso, fi Depois inflama aí Daqueloide Aí eu vou ter que arrancar a orelha É Aí depois eu coloco o piso Na minha falta de orelha Fica ligado, uma orelha no meu piso Foda demais Não tem arma direito nesse trem Ah, aqui, ó Cê tá até agora reclamando a arma O pai tá com o silenciador aqui, né Daquele naive insano Queria achar pelo menos Uma arma que tem pra colocar o silenciador Fockei na sua boca É Sabe, Dudo, Dudo, o que que cê faz? Cê come as balas Das armas Cê vira a ponta-benda Com o inimigo Feída Nossa, o cara só fala merda, velho Só vai subir cá, pô Nossa, o cara só fala merda, mano Ô, ô, Gabriel, passa o ID, mano Que, daqui a pouco eu te adiciono Adicionar o Gabriel? Eu sou o da, que é o da guilda do, do Gabriel O que é o do Instagram? As equipadas dos caras Eles pegam uma parte do jogo inteiro Só tá perdendo Eles pegam uma parte Ah, mano Ai, vou fazer isso também E olha que eu tenho Eu tenho Eu tenho a bala Fica, eu vou demonstrar pros outros Acho que eu também consigo Você pegar na sala Eu acho que você também O Gabriel também Eu vou colocar uma motique Na pente Ah, tá Ah, não, não, não Tchau, tchau. Mano, esse mapa é muito aberto, velho. Apelido dele diz... Tiago, nossa... Pelo amor, só fica um minuto quieto, não. Já tá quieto mais tempo, Paulo. Você falou um negócio, eu tive que responder. Só fala merda, meu irmão. Agora eu vou fazer um horário. Muito obrigado, Paulo. Vamos tentar tomar água. Morreu é? Não, morri não, peraí. Rapidão, rapidão, rapidão. Cuidando pra mim. Fala, galerinha. Então... Então... Segue na cidade. Eu posto coisa legal. Uma coisa bonita. Vou diminuir esse troço. Pode chegar. Quem chegar agora... Que minha foto eu sigo de volta, hein. O que você tá falando, Thiago? Hã? O que você tá falando, hein? O quê? O que você tá falando, Thiago? Poxa, nada não. E o que você tá falando? Tiago, Thiago, o que você tá falando? Hã? Mas que... Que... Adei nada. Os caras estavam tudo. Que... O que você tá falando, Thiago? O que você tá falando, Thiago? Mano, eu vou voltar aqui pra escutar, velho. O que você tá falando, Thiago? O que você tá falando, Thiago? Tiago, Thiago, o que você tá falando, mano? E eu vou voltar aqui só pra estar aqui, o que eu tava falando. Vou parar de falar aqui. Obrigado, Dudu. Aguajado, Dudu. E aí, galera. E dá a sorte que eu tenho que ir. Eu tenho que ir só dar 6. E aí, eu tenho que ir. E aí, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Depois eu vou ver isso na live. Só acho que eu tenho que ir pra dar 6. O que você tava falando? Tiago, eu vou escutar lá. Eu tô falando com você. O que você tá falando lá, Tiago? E aí, eu tô falando com você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, gente! Não, não, não. Nossa, está no gasto, Zupi. Por que você marcou no que? Marquei no teu filho. Por que você marcou no Instagram? Não, eu só mandei um. Está de treta em. O que você está fazendo, gente? Nossa. Falando com... Ele deu sorte ainda. O cara estava de AUG e ALP? Oxi, o cara está de AUG e Bait. Joga de dúvida que ganha uma partida jogante. Hã? Ganha uma partida jogante só de MP. 500. Só de M500? Aham. Aí é tenso, não é Thiago? O cara está de AUG e AUG. Ai, velho. Nossa. Selec... O cara está de AUG. Meu Deus. O que é isso que o Thiago me mandou aqui? Tô vendo isso aqui. Tô logo unindo o cabelo desse cara, mano. Que caro. Crê, Thiago. As coisas do cara me marca, mano Te marquei, te mandei Mandou, marcou Vai jogar não? Não, vou deixar você jogar solo Porque tá dando melhor Mostrei na live, viu? Mostrei o que? Cê é doido Tá doido Tá doido Bocadão, bocadão, bocadão Ai, bermuda As vezes esse mapa é tão bom Oi? O mapa é tão bom Como é que? O mapa é tão bom eu não entendi a saudade do cinema velho para que cinema mano tem filme netflix fazer batendo tua boca no o meu saudade se tivesse lembro eu não tava indo tão tendinho a ver se ano eu ainda pagava ano que vem eu não vou pagar mais a mesinha fez amizade comigo aqui ó a desgraçada me matou ainda que desgraçada como eu tava sem arma eu tava sem armas não tinha matado eu não sei o que é eu não sei o que é eu não sei o que é Vamos lá. 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 Vou ver se amanhã eu consigo fazer a live de tarde, Thiago Nossa, de tarde seria bom Só ir Vou experimentar de tarde O que eu tava de ver se é esse, mano? O que eu tô de ver se é móvel? O que é esse? O que é esse? Chico, isso tá bem mais, não? Calma Tiago, calma, respira Oh, boiola Olha essa bala aí Tiago Ah, não quer pegar mais loot não, mano, que medo Tá subindo uma mão Olha essa bala aí Tiago Só no cuco, filho Que isso é que eu morro, né, filho? Você ficou meia hora virando, eu achei que o cara tinha aparecido, você tinha dado três capas dele Ah, não, mas ele tomou de qualquer jeito, só nem aí E eu não vi nem da onde que ele tomou Coitado E eu não vi nem da onde Ele não achou que um retardado ia subir pra matar ele Mas subiu e matou ele Oxi, mano, não é pra parar de correr não Calma Tá, eu tô com um troço Desculpa E agora eu vou pegar uma grandeza Subiu e matou ele E agora eu vou pegar uma grandeza 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 Que isso, já vi que foi Noobista não sou o luxo O que lá mano, não estou conseguindo coletar não, velho Olha aí Oxe mano, ta bugado, não to conseguindo coletar não Como é que deve ser ta cheio de armas já Oi? Fiz essas 5 coisas já Fizendo a coletar o Agora foi Ta meio que bugando a fraga Não é aquele tomando coco bonito Bora que bora É estranho Ah o safe ta fechando Que isso gente Olha pra onde seu safe vai O cara veio aqui mano O cara veio aqui mano Achei que eu ia morrer pra ele É Concentrando Mas ta doido O cara subiu uma montanha toda pra vir atrás de mim Foi quase que nem Foi quase que nem que eu fiz com o outro Foi quase que nem que eu fiz com o outro Ele subiu aquelas montanhas Não velho A safe ta longe demais Veio babando Cê ta doido Hoje eu vou comer Tem Tchau 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 Entendeu? O inimigo já matou o que? Não sei Talvez até agora Uai, é o que eu achei Entendeu? Não tinha nada mesmo Do cara que matou não Tinha nada, mesma coisa Ah mano Tomei uma bala aqui de costa Você viu a fogueirinha que a gente mandei na boia? Vi Temos agradecimento Ah, cagar com esse cara Beleza, não mando mais fogueira Agora eu vou mandar só o dedo dedo Jamboot Abamenteu a peca, tá de bait Vou ficar emocado aqui esperando ele subir Fique 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 Não Atira nele Vou O cara é debaixo Olha lá, só peito, mano. Nossa, fiquei sem colete Metade Que desagero, hein? Que desagero, hein? Nossa, nossa, cara. Tinha que ter medo mesmo Não, o rapaz tá com quatro, tem que ter medo Quatro Quatro Ah, que isso, mano, que eu fui jogar o gel Que mentira Acabou, velho. Morreu, é? Morreu Perversão Nu Vai ser comentando a boiaça, olha lá Uma trouxinha Sumiu, velho Sumiu, não Pra mim, não Chubirão 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 Falou, falou, falou Falou, falou Nois Nois Chubirão 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 Chubirão